A regra é clara, se não rolar um Yasu vai rolar um Darius Nossa, a Kali é mech de jogar também, hein Porque a Kali eu sou muito bom A Kali é muito louca, mas eu não sei, véi Vou lançar o Brabo Nossa, essa vermelha é muito louca Então não sei qual que eu boto Os skins são muito louca Vou jogar com essa skin rosa Ok, vou jogar contra um emo Ash, kkkkk Por que comigo é assim? Mano, o cara mandou um emote no Lo, véi Mano, como que o cara mandou um emote no Lo, véi? Por que o cara mandou um emote no Lo? Será que dá pra mandar dentro de game? Se der, pogue, hein Será que vai ter como mandar os emote dentro de game? Talvez o Pimp te acompanhava só no YouTube Mas quero ver as plays em primeira mão Então dá ali, meu garoto É, o que você vê de bom no YouTube É os 10% que ocorre na live Os outros 90% você vai ver a criminalidade que é É complicado Para de pensar em emoji e pensa em não fidar Ah, esse game aqui não tem como perder Os 10% do vídeo é editado É, não é fácil não, cachorro Que nem um café que faz com que você carregue todo o game O nome do café é Anti-Feeding Acho que você é o melhor candidato pra usar Tem interesse? Tenho Me manda todo o seu estoque O negócio não carrega, véi Meu Deus Carrega, LOL Esse skin é muito massa, né, véi? Pra mim você sempre foi troll Mas porém às vezes você tá no hype Cara, ultimamente tem sido difícil, hein, mano? Tayo Tira Tira Não. Ah. Não. Gigi. Caralho, entrou ali. Ah, ela mata. Nossa, que horrorosa. Sai daí, velho. Sai. Sai. Crime, mano. Nossa, eu nem sei porque eu comprei picarita, velho. Que aí? Será que eu dou B? Ah, o certo é dar B, mano. Joga muito, ainda não chegou o café, né? Não. Não chegou. Tem que amassar esse chin aqui, velho. Três, é um amigo. Eita, cara. Pode estar aqui no blue. Deixa eu dar um oi aqui. Eita. Eita. Perdi a Nokia. Perdi o carro. Perdi o carro. Formando mal esses tempos, velho. Não, tô errando muito last hit. Importante. Carajinha roubada, hein? Cara, eu vou ficar no top pra testar meus limites. Ué, o cara demorou meia hora pra ultar. Ai, veio o top, mano. Ah, isso aí que eu fiz no top não é ganância. É burrice, velho. Mas pior que eu até ia solar ele. Tinha trollado, velho. Como assim, mano? E a vontade de chorar é inevitável. Pô, tá certo isso? Desde quando tem isso? Mano, eu nunca vi isso na minha vida de procurar static na torre, velho. TNA wall, né, velho? Ai, eu acho que eu nem tenho wall. Trolei. Ó a gente trolando. Nossa, trash. Não é possível, minha wall tá com defeito. Mano, mas eu tô trolando muito. Eu comecei a trolar, não consigo parar. Esse é meu maior problema, velho. Eu trolo, eu não paro de parar. De tro... Nossa. Vai, gente. Brásil. Pelo menos eu parei de fidar. Graças a tuas aulas de jungle eu virei o man jungle e não paro de subir de elo. Pimpimenta. Que isso? Que aula foi essa aí, velho? Pra eu fazer também. É minha mesma aula? Fala. Aí a galerinha tá patrocinando, hein. Fiquei meu final de frente. No outro lado. Fiquei meu final de frente. Melhor do bar. Caralho, velho, trolorei Eita Nossa, creme foi esse que eu cometi Ele somiu Falou com o robô Ficou bom, eu uso Tem erro não Nossa, dá muito dano É, na moral Fazer highlight Yassu achando que é Deus KK Rx meu Yassu aí Caralho Caralho, mano Ah, vai tomar no p***** O cara é bom Pô, achei que ia fazer The moments, the plays Respeita o rato Jogar de aço é muito louco Reportagem aí é ficar na base Viu, briga Já deu pra gastar onda Jogar de aço é muito louco Jogar de aço é muito louco